Eu vou começar dizendo Mata o velho Difícil, gente Mas que felicidade Que honra fazer parte Desse lindo festival Festival de resistência Um festival amoroso Eu tive um problema De asma Fiquei um pouco ausente no festival Eu brinquei hoje com o Capo Pela manhã que eu sou Homenageado Homenageado Eu estou sendo homenageado A asma realmente Ela resolveu me dar uma sacanhada Já que ele vai ser homenageado Vai ser tão fácil assim Vamos dar uma dificultada E eu quero falar Mas eu acho que eu vou cantar Que é uma letra Uma é uma letra Com certeza Bate pra frente Marco Rica vem com ele Aqui pra frente Isso, os dois juntos Que é o seguinte É uma música que chama Escada do Mapa Que é da minha autoria Que é o seguinte O espelho que não me reflete O espelho que não me reflete Não pertenço ao retrato Real e real Embaixo dos prédios de luxo Se esconde a memória A história Um hacker mandado Em nome do Estado E eu sendo apagado A mão Ditatorial Borracha cultural No GPS No GPS não existo Quando apareço Sou vária de risco Número estatístico Mas vou reverter o decreto Vou repintar a parede Tatuar no meu corpo Que a borracha apagou Mas vou reverter o decreto Vou repintar a parede Tatuar no meu corpo Tatuar no meu corpo Número estatístico Mas vou reverter o decreto Vou repintar a parede Tatuar no meu corpo Número estatístico Mas vou Viva o cinema! Muito graças! E a segunda É esses últimos acontecimentos Quem não ficou sabendo Saberá Eu vou deixar só uma dica Que é o seguinte Que é com relação Ao nosso cinema Que é tão forte Aos nossos artistas A todos nós Que estamos aqui Aos que não estão também E nós representamos Todos que não estão Que é o seguinte Nós vamos Resistir O sol O sol A de brilhar mais uma vez E a luz A de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente E o amor Será eterno novamente É o juízo final É o juízo final A história do bem E do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer A maldade desaparecer O sol A de brilhar mais uma vez E a luz A de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente E o amor Será eterno Novamente Lindo Muito obrigado Muito grato Parabéns Para o seguinte festival Estou muito feliz Muito grato Dá uma palavra Dá uma palavra rápida Bom, pra mim uma honra Obrigado O festival de conceder Esse prêmio De entregar esse prêmio A esse grande ator Muitas vezes As perguntas Tem gente que pergunta A gente O que é ser ator Pra gente Né O que é ser ator É tão difícil A gente É Tá aqui Pronto Esse pra mim O que faz É um ator Que Prova e comprova Que a nossa profissão É uma profissão Necessária Importante Ele traz com ele A consciência Traz com ele O pensamento Traz com ele Uma história De séculos Da nossa profissão E ele certamente Não só merece ser homenageado Como ele é um dos representantes Absolutos Nosso país Querido Viva 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 Aplausos 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 Aplausos